Olá pessoal, venho através desse vídeo mostrar a nossa mais nova apostila, Amigos do Safari. Gente, essa apostila tá muito linda, super delicada, um tema muito pedido aí pelas mamães, né, aqui no nosso ateliê. Então, resolvemos fazer mais outra apostila pra completar aí a sua coleção. Então, quem tiver interesse, é só tá nos chamando no WhatsApp comercial do ateliê. A apostila, ela contém o gráfico colorido, o guia de cores e os gráficos em três tamanhos, 17, 15 e 12 centímetros. E ela tá assim, gente, ó, super delicada, foi pensada muito, né, nesse tema que as mamães pedem bastante. E aqui são cinco projetinhos, tá, ó. Olha que delicadeza esse projeto aqui, o leão com o elefante. Deixamos aqui o espaço pra você colocar o nome, personalizar com o nome aí do bebezinho. Olha esse projetinho aqui, a zebra com o macaco, que delicadeza. E além de mais desses cinco projetinhos, colocamos três gráficos bônus. Os gráficos bônus vai a imagem colorida, esse daqui ainda faz parte do projeto com guia de cores, tá, ó. O elefante com o girafa na caixa. E os gráficos bônus, gente? Vai três gráficos bônus, imagem colorida. Ele não tem guia de cores, tá? Mas tem os três gráficos nos mesmos tamanhos, 17, 15 e 12 centímetros. Olha que coisa fofa. Aqui com espaço também pra colocar o nome, né, personalizar o nome do bebezinho. E pra você aí, que gosta de se aventurar, né, nesse mundo do safari. Pra trazer novidade aí pra o seu ateliê. Preparamos essa linda apostila pra você, tá? Então, você aí que coleciona as apostilas do ateliê Flávia Artesã. É só tá nos chamando no contato comercial que eu vou tá deixando aqui na descrição desse vídeo.